E aí, seus loucos, que tu tá hoje, hein? Estamos no canal 83RM, vamos fazer reação da música que chama Saudade. Temos aí arroba e o Eldre Versos e também, né? Versos não xzinho, trajano.oficial Produção ZZZ Beats Eu sempre falo ZZZ Beats, mas é São três ZZZ Beats A música chama Saudade. Já falei, né? Então bora conferir E play E pra vencer a saudade, nem sei se somos capazes Juro não é A minha vontade Mas vivo No modo A de... E ela voou, voou pra muito longe Mas me deu essa canção Sorriso, brilho do horizonte Embaçou minha visão Voou pra imensidão Então volta Eu me descondo Cê vai trazer de volta o meu coração Quando eu vi a nossa foto na porra do Google Drive Me lembrei o quanto foi difícil esquecer você Que me fez aprisionado no time Esperando uma mensagem até o dia amanhecer Só eu sei o quanto isso foi difícil Para te esquecer Eu fugi do vício Que era de ter como era no início Pois a solidão me queria num precipício Noites em claro me sentia sofocado Era eu, colchão e o quarto mentalmente abalado Foi aí que paredes viraram telões E os filmes que eu viam viravam canções A saudade do pivete me ensinou a ser mais forte Aprendi que cada recomeço tem o seu início Para me reencontrar eu vim parar aqui no norte Desculpa baby mas você virou só um resquício Ah, voou, voou pra muito longe Mas me deu essa canção Sorriso, brilho do horizonte Embaçou minha visão Voou pra imensidão Então volta Eu me descondo Cê vai trazer de volta o meu coração E pra vencer a saudade Nem sei se somos capazes Juro não é minha vontade Mas vivo no modo rádio Olha todos esses cacos me despedacei Olha todos esses laços que eu desatei Erros que foram necessários pra aprender eu sei Te amar foi o único erro que eu me orgulhei Tudo que eu quero eu posso Mas se preocupam apenas com o que eu posso Sua vibe é tão good e por isso eu encosto Me afasto pra não ter desgastes e corações mortos É que eu sou caos você sabe eu sei Toda essa bagunça só me faz refém Esses fusão não me querem bem Será minha calma eu já nem vi sem Tô sem tempo pra me estressar Dificuldade pra expressar Tudo que eu quero dizer Tu era o meu sonho mas o meu principal sonho era transformar minhas dores em cash Sem se preocupar com grana e no fim de semana Curtindo as praias do sul do Nordeste Tô tentando ficar meca essa vida é um teste Aprendi que se eu não for de a vida a vida que me foge Então eu não pego leve eu não quero ser breve Hoje eu aproveito o cardibão como se o amanhã não fica Tô tentando ficar meca essa vida é um teste Aprendi que se eu não for de a vida a vida que me foge Então eu não pego leve eu não quero ser breve Hoje eu aproveito o cardibão como se o amanhã não viesse Eeeh Como se o amanhã não viesse Eeeh Aquela voou, aquela viela voou, voou pra muito longe Mas me deu essa canção Sorriso, brilho do horizonte Embaçou minha visão Voou pra vencidão Então volta eu me descondo Você vai trazer de volta o meu coração E pra vencer a saudade Nem sei se somos capazes Juro não é minha vontade Mas vivo no modo ad Amei Amei muito Caraca Muito, muito bom Aluco Cabo Técnica Artistas Trajano e Drey Drey, acho que é Drey Letra Trajano e Drey Produção do ZZZ Beats Mixagem e masterização São The House Records Arto 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 Arte Ego Lyric Video Lab 13 E edição Lab 13 Primeiro A produção musical Tá muito, muito boa Eu já fiz reação de vários outros trabalhos aqui Que o beat era do ZZZ Eu vou falar ZZZ Beats, cara Porque eu tento, mas eu não consigo Pra mim é ZZZ Beats, tá? A produção musical dele é muito, muito boa Um produtor muito foda Nessa aqui, cara Eu achei que ele mandou demais, entendeu? Uma produção muito sensível Muito assim Vai muito de encontro com a letra da música, entendeu? Aquele final ali Que entrou a guitarra Maravilhoso Mas, tipo, no começo Não bem no começo Depois, assim, um pouco Entra um toquinho Tão bonito, assim Na produção musical Tão sutil, sabe? É uma produção musical Tão gostosa de ouvir E o final ali Que deu mais força, sabe? Que entrou a guitarra Com mais força Achei que foi muito, muito bem feita Tipo, amei a produção musical Esse refrão Com esse violão aí Logo no começo E no final eu fiquei torcendo Tipo, vamos ver se vai cair Mais uma vez o refrão Porque é muito maravilhoso Eu poderia ficar 5 minutos Só ouvindo esse refrão De tão bom que é E aí caiu mais uma vez Antes de acabar a música O refrão é maravilhoso, cara Maravilhoso E aí ele fala de saudade Que acabou sendo o nome da música Muito, muito bom E o contraste, entendeu? Eu acho que o contraste Não foi só Na maneira de cantar Mas também na produção musical Porque você vê A música começa De uma maneira muito sutiã Um violãozinho ali no começo E termina com uma guitarra Bem mais forte, entendeu? Então, assim A música começa com esse refrão Super melódico Que voz linda Que voz maravilhosa Muito, muito linda mesmo Começa com esse refrão E aí cai no rap, entendeu? E aí depois volta pro refrão E cai no rap de novo E depois o refrão Pra encerrar com a guitarra Tipo, tá muito bem Construída a música, sabe? É isso Nossa, essa parte Lírica e vídeo Eu gostei muito Que foi mais assim Pra um videoclipe Uma animação mesmo, entendeu? Foi feito pelo Lab13 Que também indico super Aí assim como os Eze Beats Que eu já conheço o trabalho E também indico o Lab13 Também, cara Porque você vê aqui Eu gosto muito desse negócio De lírica e vídeo Porque tem a letra E eu gosto de Tipo assim Eu acho que a letra Ajuda não somente A gente a entender Tudo que eles estão falando Mas também a pegar A música mais rápido Eu sempre gosto De ler a letra Começa nesse cenário Dos prédios Da lua Eu achei muito louco Que passa um aviãozinho Ali em cima Então você vê Mínimos detalhes Que demonstram Muito cuidado E atenção Na hora de fazer o trabalho E aí não fica só nisso Tipo, nessa tela Se ficasse só nessa tela Já ia ter movimento Entendeu? Porque a tela não tá parada As nuvens estão se mexendo E tudo Mas não fica só nisso O vídeo muda De um pro outro Entendeu? Tipo, na hora que Um pro outro Começa a cantar O vídeo muda E tem os personagens aí Como se fosse Cada um na sua vez Entendeu? E no final Os dois estão juntos ali Então tipo Isso eu gostei demais Tá muito, muito bem feito Pra todos os envolvidos O link vai tá aí na descrição Entra lá Confere o trabalho Manda pra todo mundo Compartilha E não esquece de seguir Os meninos do Instagram Lembrando que eles são De João Pessoa, Paraíba Só na casa aí Satisfação total Segue nas redes sociais Muito bom, cara Parabéns pelo Lyric Um Lyric muito bem feito Com muito cuidado Muito carinho Produção musical deliciosa Gostei muito da parte dos dois Achei a letra linda Uma letra muito bonita Vozes muito bonitas O contraste aí Da rima pro melódico E esse refrão Ó Fórmula pro sucesso Muito, muito bom mesmo De verdade É isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like do vídeo Me segue no Instagram AguidoSundayLineIndie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau